Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Rubens Yama e hoje a gente vai falar um pouquinho do YouTube, tá? Vale lembrar que se você não tem interesse em saber como a plataforma anda ou como deixa de andar, sugiro que você nem assista esse vídeo, feche e baixe algum vídeo que tenha o seu interesse ou te agrade, tá certo? Pra mim é importante que você assista o vídeo se você tem interesse no conteúdo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre engajamento aqui na plataforma e principalmente sobre as mudanças de algoritmo que tem sido para alguns alegria ou para alguns a esperança e para outros o maior pesadelo que essa plataforma já viu, tá? Eu vou resumir um pouquinho também dos problemas que eu tenho tido aqui com o meu canal no YouTube e eu vejo também relatos de outros YouTubers que têm apresentado aqui em forma de vídeo na plataforma as suas opiniões, suas divergências e também as suas experiências com este novo bug do YouTube. Estou gravando esse vídeo no dia 17 de 4 de 2018, então prova pra você que é um conteúdo recente, que é um conteúdo que vem acontecendo agora e só tende a crescer, tá certo? Bom, vamos lá. Principalmente eu vou comentar sobre a categoria Game, tá? Se o seu canal no YouTube está na categoria Game ou se você acompanha no YouTube canais que estão na categoria Game, você deve já ter percebido algum tipo de reclamação por parte dos seus criadores, seja em vídeo no YouTube ou seja em forma de mídia social, tá? Você vai ver lá, o YouTube bugou meu vídeo, o YouTube não entregou, o YouTube não sei o quê, o YouTube não sei o quê. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Galera, o que aconteceu recentemente, principalmente agora no início de abril e vai se estender ali até um tempo indeterminado aqui no YouTube, é que o YouTube alterou algumas opções que foram identificadas por usuário e não foram, em nenhum momento foram apresentadas por parte do YouTube. Foi simplesmente relatos de usuários, tá? Que eu meio que fiz um compilado e quis trazer aqui pra vocês, pra que vocês percebam que de uma forma, direta ou indiretamente, vocês estão sendo induzidos a esquecerem determinadas pessoas ou simplesmente não dá aquela importância que aquela pessoa tinha ou fazia, né? Parte da sua vida, do nada você esqueceu e aquela pessoa desapareceu do nada do seu canal, da sua home, da sua vida, tá? Vamos lá. Galera, tudo aconteceu simplesmente com o serviço YouTube Gamer, né? Canais então de games aqui no YouTube começaram a perder simplesmente a importância e a relevância pra plataforma quando chegou o YouTube Gamer. A ideia do YouTube é que todo mundo que produzisse conteúdo pra game ficasse no YouTube Gamer. O problema é que a monetização ia cair. Pensando nisso, o YouTube criou aqui no canal, tá certo? Aqui na plataforma, o conteúdo de patrocinador. No caso, né? Pra qualquer aí, inscrito de seu canal, qualquer acompanhante do seu canal, possa ser um patrocinador do seu canal, pagando ali uma pequena taxa por mês e ganhando benefícios com isso diretamente ou indiretamente com o seu criador. Pensando nisso também, o YouTube criou o Super Chat, que é uma opção pra quem cria live de receber ali bonificações financeiras por parte de quem tá assistindo a live ou por parte dos seus inscritos, tá? Então você pode entrar em qualquer live que tiver no ar e ativar o Super Chat. O problema é que se você fizer muita live no seu canal no YouTube, você vai acabar matando o seu canal pelo fato de ter o algoritmo. Porque quando você faz a live, você simplesmente não segura o público por muito tempo, né? Se você faz live de uma hora, 40 minutos, às vezes a pessoa tá sem tempo pra poder ver o seu conteúdo ou simplesmente tá sem saco mesmo, não quer assistir ali uma hora de você falando blá 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 blá, né? Então, sabendo disso, o YouTube deu duas grandes ferramentas que eu acho que são muito válidas, né? Você tem o Super Chat, que tá ativo em todas as lives aqui do YouTube, praticamente. E você tem o sentido de patrocinador, que ali motiva e incentiva você de uma forma direta ou indiretamente pra que ajude o seu YouTuber favorito sendo um patrocinador do canal. Beleza. O que acontece é que com isso, simplesmente o YouTube entendeu que o criador já tinha ferramenta suficiente pra poder administrar o seu canal, tá? Não só com o setor de patrocinador, mas com o setor também de Super Chat. Então, muitos canais meio que perderam, direto ou indiretamente, o sentido de monetização. Passando a ter, sei lá, mais de 2, 3, 5 mil vídeos upados na plataforma, passaram a ganhar 6 centavos, 10 centavos, 15 centavos de dólar, tá? Fazendo com que o próprio criador, o próprio YouTuber, se recorresse a pedir pra seus inscritos que ajudasse financeiramente através do Apoia-se, através de qualquer outro meio, vaquinho online, ou simplesmente criando e sendo um patrocinador do canal. O próprio YouTube meio que forçando você, não só de uma forma direta ou indiretamente, a produzir mais vídeos, mas também incentivar os seus inscritos a participar disso aí, tá certo? Ponto. Outro fator bem interessante que a gente se descobriu nesses dias é o seguinte. Com o surgimento desses dois fatores que eu falei com vocês, alguns canais que não se adequaram a essas normas, começaram a perder relevância na plataforma. Ou seja, se você não utiliza a comunidade que está disponível na plataforma, você não tem patrocinador no seu canal, e você não recebe automaticamente nenhum meio de pagamento via superchat, ou seja, você não cria live, o seu canal começa meio que a perder a relevância na plataforma. Se ele perde a relevância na plataforma, ele perde engajamento. No automático, se o seu canal não tem engajamento, você não terá mais as visualizações que você tinha antes. Então, se você soltar um vídeo hoje no seu canal, se você tinha, sei lá, 10 mil vídeos, 10 mil views em 24 horas, você começa a ter ali cerca de 600, 700 views. Então, não importa mais se o seu canal tem 1 milhão de inscritos, ou se o seu canal tem 100 mil inscritos. Se você não tem o engajamento na plataforma, você vai perder, sim, os benefícios, principalmente a monetização do seu canal. Eu digo do seu canal porque vai ser afetado todos os vídeos que estão na plataforma, tá? Outro fator bem interessante é que o seu canal entra na famosa bolha do YouTube. O que seria isso? Como o seu canal não tem mais relevância e não tem mais engajamento, no automático você não vai ter mais visualização, então você será meio que um canal excluído do YouTube. Em que sentido? Seu canal não vai aparecer mais na home dos seus inscritos, tá? Os seus inscritos não receberão mais as notificações dos vídeos. Os seus inscritos nem sequer vão lembrar do seu canal daqui a dois ou três meses. E o porquê? Aos poucos, o YouTube vai meio que desaparecendo, meio que escondendo o seu canal na home, tá? Fazendo com que você, aos poucos, vá perdendo o interesse daquele ou daquele YouTuber X ou daquele YouTuber Y, tá? Fazendo com que você via antigamente um vídeo inteiro daquele YouTuber e do nada você não está conseguindo mais ver 40 segundos daquele YouTuber, tá? Isso é o efeito bolha. Simplesmente ele começa a desaparecer, no qual você começa a ficar meio que saturado e vai à procura de novos YouTubers, de novos conteúdos. É onde você começa a receber alerta de recomendados no seu celular, só alerta de novos vídeos postados, né? E de canais que nem sequer você é inscrito, tá? No qual você é desinscrito de vários canais do YouTube porque o YouTube entende que você não tem mais interesse naquele conteúdo, tá? E simplesmente aquele YouTuber que você seguia há um tempo atrás começa a ficar e ser escondido aos poucos, não só para você, mas também de todo o ciclo de amizade, de todos os seus ciclos de amigos que seguiam também aquele conteúdo. Para que não haja assunto e vocês retornem àquele YouTuber. Isso é outro fator bem esquisito que já vi relatos e, claro, estou trazendo meio como eu disse para vocês, um compilado aqui da plataforma que tem completamente lógica. Então, eu espero de uma vez por todas que o YouTube resolva isso. Eu, particularmente, já solicitei uma análise, tá certo? Eu estou aqui do meu canal para que eu pudesse ser feito ou ver o que eu perdi, o que eu teria que mudar, o que eu não teria que mudar. Porque é muito difícil para mim, que tem meio que 10 anos aí de YouTube, sabe? Tipo, ver o nosso trabalho sendo esquecido, assim, sabe? Aos poucos. É lógico que é um conteúdo que, tipo, vai chegar uma hora que não vai ter interesse de todos, né? Mas de uma hora a outra, assim, é meio esquisito. Tipo, uma pessoa pega o meu vídeo que eu fiz aqui no canal, ela upa no canal dela, tá? Ela tem mais vídeos do que eu que fiz o próprio vídeo. Isso aí é um conteúdo muito esquisito. Depois o YouTube vai lá, mete strike na pessoa porque ela roubou o meu vídeo e, simplesmente, ela teve mais views que eu. Então, tipo assim, enquanto eu tive mil views com o meu vídeo, ela pegou o meu vídeo, criou um canal do zero, o Paul, o meu vídeo no canal dela, teve 150 mil visualizações. Então, tipo assim, não tem muita lógica uma coisa dessa, certo? Para depois o YouTube ir lá e dar um strike na pessoa e, simplesmente, tirar o vídeo dela do ar. Eu, particularmente, não vi muita lógica nisso e eu sinto que tem alguma coisa errada. Às vezes, não é com o conteúdo que o YouTuber cria, e sim com o sistema que está sendo implementado, não só aqui, mas eu acredito que em todo mundo, para que haja uma mesclagem de conteúdo, para que novos inscritos surjam e apareçam, novos criadores na plataforma tenham o seu valor reconhecido, para que não fique sempre naquela mesmice, tá? Só que eu acho que não é muito legal essa forma que o YouTube tem feito, tá? Na realidade, isso que eu estou falando para vocês aqui é a realidade, tá? A realidade dos fatos. Então, em 10 anos, nunca eu fiz um vídeo aqui no YouTube criticando a plataforma ou falando mal da plataforma. Eu só estou relatando aqui para vocês um pequeno bug, tá? Um pequeno bug que tem acontecido e tem meio que desmotivados muitos criadores, assim como eu, tá? Eu acho que não é a hora que eu tenha que se adaptar a novas tendências, tá? Eu acho que eu poderia muito bem manter o meu público com o conteúdo que eu já crio, que eu já faço. É lógico, sempre melhorado. E a gente, se precisar, para que a gente não perca todo o trabalho até aqui, é lógico que a gente vai sempre que se adaptar de uma forma que a gente achar mais interessante, para poder ser interessante para você também, que está aí do outro lado, assistir os nossos vídeos, tá bom? Mas dá uma pensadinha nisso, veja se esse efeito bolha tem acontecido com você, se você tem se desinscrevido automaticamente de vários canais que você seguia antes, se aquele YouTuber que você via sempre, do nada, ele desapareceu da sua box, tá? Se você parou de receber notificação dele, dá uma olhadinha e informa para a gente aí nos comentários, tá? Eu espero de coração que o YouTube resolva esse problema, esse conserte o quanto antes, para que a gente possa ter a nossa plataforma tão amada, à nossa disposição, e sempre ali nos alegrando, não só a gente como criador de conteúdo, mas vocês também como espectador, tá? Galerinha, eu vou ficando por aqui, não esqueça de avaliar nosso vídeo, deixando o seu like aqui embaixo na descrição, se não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo que a gente for criar aqui no canal, tá bom? E nos segue, por favor, nas redes sociais, todas elas estão aqui embaixo na descrição, tá? Vou ficando por aqui, quero desejar a todos os amigos aquele grande forte abraço, e até a próxima, valeu!